Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um ex-presidiário foi morto a tiros no Santo Antônio, zona oeste de Manaus. A polícia suspeita de acerto de contas pelo tráfico de drogas. O ex-presidiário Diego Martins, de 30 anos, conhecido como Tais, foi assassinado na noite desta segunda-feira na rua Arthur Reis, no Santo Antônio. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto seguiram a vítima até a rua do crime. A dupla abordou o homem, efetuou cinco disparos e fugiu do local sem ser identificada. Diego estava em liberdade havia uma semana. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Já no Novo Israel, na zona norte da capital, a vítima foi o comerciante Rizomar Lima da Silva, de 32 anos. Três homens estão envolvidos no crime. De acordo com testemunhas, os três criminosos chegaram aqui na frente do estabelecimento em uma moto. Eles entraram no local, anunciaram o assalto. Foi quando o proprietário reagiu e um deles efetuou os disparos, acertando a região do tórax da vítima. Foi uma barbaridade muito grande, porque eles, além de roubar, dar matado, né? Deixaram dele vivo. Quando nós corremos para cá, ele já estava morto, já a pessoa estava tirando ele. Rizomar trabalhava no local havia dois anos. Os criminosos levaram várias mercadorias. A polícia já investiga o caso. Um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça vai reunir as informações processuais e pessoais de todos os presos sob custódia. Isso vai permitir que qualquer pessoa saiba quantos presos o país tem, onde eles estão e por qual motivo estão encarcerados. E o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Ele foi apresentado ontem pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O sistema já funciona em Roraima e vai ser implantado no Amazonas até abril do ano que vem. A greve dos auditores fiscais da Receita Federal deve prejudicar o polo industrial de Manaus nesse fim de ano. A vistoria de containers é feita em ritmo lento. A mobilização dos auditores é para pedir a regulamentação definitiva do bônus eficiente e da progressão funcional. Um acordo já foi assinado pelo governo federal em 2016, mas segundo a categoria, até agora não foi cumprido. Já está com cerca de 20 meses de atraso e o acordo não está sendo cumprido por um impasse com o Ministério do Planejamento, principalmente a figura do ministro Diogo, que se recusa a cumprir o acordo em relação à Receita. Mais de 30% dos trabalhos são feitos nos portos e aeroportos de Manaus e os únicos produtos que estão sendo liberados são os perecíveis e os medicamentos. A vistoria dos containers até é feita, mas de uma forma bem lenta. Esse atraso se deve a um pouco mais de rigor com o que eles estão sendo feitos nesse momento. Não está sendo feita nenhuma arbitrariedade e o atraso se deve a isso. Estamos cumprindo, sim, até muito mais que os 30% e a gente está tendo cuidado de, no caso de medicamento, mercadorias perecíveis, não deixar que essa situação atrapalhe isso ou venha a causar um prejuízo maior a quem precise. A paralisação é nacional e por tempo indeterminado. Começou hoje, aqui na capital, o mutirão do Procum para renegociar dívidas bancárias. Seu Osimar fez uma compra no cartão de crédito para um conhecido. A pessoa deixou de pagar a dívida. Resultado, prejuízo certo e nome sujo. Por isso ele veio resolver esse problema. Eu estou tentando arrumar esse dinheiro para conseguir pagar ele se eles aceitarem. Pelo menos a metade é o que eu vou tentar conseguir. A procura constante de pessoas com pendências, como cartões de crédito, empréstimos e cheque especial, foi o motivo desse mutirão. A ideia é renegociar débitos. Para isso, o Procum vai precisar de informações sobre as dívidas. A renda que ele atualmente recebe, qual é o valor do débito, quanto ele pretende pagar. E diante disso, a instituição vai fazer uma análise e o consumidor vai ter a resposta quanto a essa negociação do débito que ele pretende firmar. O Procum ainda não tem o número exato, mas a fila de inadimplência é grande. O mutirão pode ser a saída para resolver o impasse entre endividados e os bancos. Mas cuidado, com um nome limpo na praça, isso pode ser um convite para fazer mais dívidas. O objetivo do Procum não é instigar ainda mais o consumidor à procura de novos créditos que no decorrer vai vir a débito. Então o consumidor tem que realmente pensar e repensar para verificar se de plano ele necessita daquele serviço ou produto que ele pretende. Seu Zimar está de olho mesmo em se livrar das dívidas e espera que a resposta do banco seja positiva. Espera que o banco aceite a sua proposta? Se Deus quiser ele vai aceitar, em nome de Jesus, eu estou esperando. O mutirão vai até o dia 1º de dezembro. Os atendimentos são realizados na sede do Procum Manaus, que fica na rua Afonso Pena, no centro da capital. Lá funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E o Rio Negro voltou a subir, a vazante acabou e agora começa o período de cheia. A velocidade da cheia vai depender das chuvas. O painel que registra o nível do Rio Negro já está todo à mostra. As águas baixaram quase 2 metros de outubro para cá e revelaram muita sujeira na orla de Manaus. A vazante terminou no começo do mês passado e o nível do Rio Negro começou a subir. São cerca de 5 centímetros por dia. O Rio, nessa última década, realmente tem dado muitas variações, entendeu? Mas eu posso te dizer que está dentro da normalidade sem alteração alguma. A cheia vai depender das chuvas e do comportamento das águas em toda a bacia amazônica. A previsão é de chuvas dentro do normal para dezembro. A gente está no comecinho do processo de enchente, né? Nessa época ainda é muito difícil de prever, porque a cota máxima vai acontecer só ano que vem, em junho. Mas ainda deve ocorrer o fenômeno do repiquete nas águas do Rio Negro, principalmente na capital. A explicar que é o seguinte, o Rio está subindo. Agora é comum em novembro, dezembro, às vezes janeiro, que ele tem o repiquete. Que ele desce um pouquinho, mas aí raramente essa descida vai atingir um nível menor do que já foi atingido naquele ano. E aí depois ele volta a subir, mas são poucos centímetros de variação. E a taxa com que ele está subindo ou descendo também, ela varia. O Rio Negro costuma atingir a cota máxima de cheia em meados de junho a julho. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.